O vinil, também conhecido como Long Play ou LP, nasceu na década de 40 e viveu seus tempos áureos até ser substituído pelo CD na década de 90. Mas o mercado voltou a ficar aquecido. E para esses amantes do bolachão, o Visão de Mercado traz essa semana uma reportagem especial para você. Nessa reportagem especial sobre o tema, ouvimos uma gravadora, uma fábrica e uma loja especializada em toca-discos e um lojista. Os entrevistados comemoraram o aquecimento do setor, que cresce ano a ano desde a metade da década passada no mundo todo. Hoje, com relação ao mercado de vinil, nós temos a comemorar o retorno do vinil ou a sua permanência no mercado? Eu acho que são as duas coisas, né? A gente tem sim o que comemorar. Para quem é amante da música, para quem é amante do disco de vinil como mídia, eu acho que a gente tem que comemorar um renascimento. Eu acho que pelo menos de meados dos anos 2000 até agora, a gente está vivendo uma curva ascendente da demanda, da procura, do mercado, da fabricação, do interesse, da mídia. Você conversa com pessoas que não necessariamente são apreciadores de música ou de vinil. Você entra numa padaria, você está num Uber. Quando as pessoas me vêm conversando no telefone e percebem que eu cuido de uma fábrica de discos pela conversa, as pessoas falam, disco de vinil, ainda faz? Ou começam a contar uma história que tem uma coleção, o que era DJ. A gente nota que todo mundo, pelo menos de 35, 40 anos para cima, que tem uma relação afetiva com música, de alguma maneira acaba tendo uma relação afetiva com o disco de vinil. Então, eu chamo isso que a gente está vivendo de uma renascença. Porque a gente voltou... Hoje em dia, talvez a gente tenha uma consciência do disco de vinil, que há 20, 30 anos atrás não existia, porque era muito massificado. A qualidade também, quando você tem quantidade, é outra. Hoje em dia, eu acho que a gente trabalha para um nicho de mercado que está buscando um pouco mais de qualidade de áudio. A grosso modo falando, óbvio que dentro do consumidor de vinil tem de tudo. O entusiasta, a pessoa que está tendo o primeiro contato, a pessoa que tem uma relação afetiva e emocional. Mas no meio de tudo isso, você tem músicos, produtores, você tem pessoas do ramo que sabem o valor que um disco de vinil tem. O áudio de um disco de vinil bem feito tem. Então, acho que ele está comemorando uma renascença. Nós temos que comemorar, tá? Porque, do jeito que estava a coisa, praticamente nenhuma empresa mais trazia tocadiscos para o Brasil. E atualmente, voltaram a trazer, voltaram a trazer vitrolas, tocadiscos. Nós ficamos um bom tempo somente com agulhas de reposição. E agora, com o retorno com as empresas, principalmente na China, fabricando os produtos, ficou muito melhor, né? A gente tem que comemorar, né? O retorno, aí existe um debate, porque muita gente continuou escutando o vinil por toda a década de 90, quando surgiu o CD, e também nos anos 2000 e até hoje. Então, para essa galera aí, eles acham que o vinil nunca acabou. Mas, obviamente, a gente comemora, principalmente por conta dessas novas gerações que apareceram, se interessaram em escutar música por meio do LP. A gente tem clientes aí até abaixo dos 20 anos. São pessoas que elas não viram nem os próprios pais curtir vinho, né? Realmente é uma nova mídia para esse pessoal. Então, só tem que celebrar isso, né? É um fenômeno bastante interessante para nós. Obviamente, fornecemos os equipamentos. É importantíssimo, acredito também, para o mercado, né? Contaminar positivamente uma geração inteira e consumir música de uma outra forma, né? E o vinil é perfeito para isso. Ele nunca saiu na realidade, né? Ele pode ter saído das prateleiras e deixou de existir as lojas especializadas em vinil. Mas, para colecionadores, ele nunca deixou de existir. Hoje, com o surgimento do mercado, né? De vendas online, ele passa a ser tratado como uma mercadoria. nem sempre quem está vendendo o disco, ou até comprando, negociando, ele gosta, né? Virou um mercado. Então, é tanto por isso que você vê, assim, aberrações, né? No mercado de ofertas. Você vê um disco a 500 reais, o mesmo disco por 100, o outro por 80, um por 30, porque tem pessoas que tratam tudo igual. Eu comprei por cinco, vendo por sete e estou ganhando. Então, é... Mas tem aquela coisa do... do disco ser um pouco mais difícil de ser encontrado, não vendeu tanto na época. Então, a lei é a procura e oferta, né? Entendi. Então, mas nunca deixou, assim, de sair. Teve já o boom do retorno, mas muita gente acreditou nele. Ele existiu, né? Mais freneticamente no início, que se propagou, né? A propaganda do retorno do vinil, mas passou a existir uma certa dificuldade para adquirir os equipamentos. Isso aí cria a possibilidade das pessoas voltarem a ouvir o vinil, apesar de eu achar, pensar que estão... Encareceu um pouquinho com o mercado, né? Apesar de que o disco, hoje girando em torno de 100 reais, cento e pouquinho, é o que era na época. Porque os gravadores trabalhavam os discos de ponta, o selo ouro, o selo especial, os discos dos artistas principais, e girando em torno de 10% de um salário mínimo. A exemplo do disco, por exemplo, do Roberto Carlos. O disco do Roberto Carlos passou a ser chamado até o disco do 13º salário, né? Era uma festa. Inclusive, coincidindo com o Natal, que era presenteado também, né? Então, ele girava em torno de 10% do salário. Mas, não sei, com essa mudança toda em moedas, de acontecimentos, o poder de aquisição ficou menor, né? A gente caiu, caiu o poder aquisitivo do nosso. Então, hoje, 100 reais, realmente, para quem ganha um, dois salários, vai pesar. Mas, em conta de 5, de 10, de 8, de 15, de 20, de 30, depende do disco, né? Na primeira década dos anos 2000, as gravadoras nacionais voltaram a produzir discos aquecendo o mercado. A primeira alternativa dos consumidores era buscar aparelhos parados na casa de parentes ou comprar modelos antigos em lojas especializadas. Não demorou para que o mercado se adaptasse às novas tecnologias aliado aos aparelhos que você já conhece. O que fez com que o vinil renascesse, voltasse a ter mercado foi o fato da tecnologia embarcada, principalmente o USB. Isso daí trouxe o vinil de volta, trouxe o tocadisco de volta com uma força incrível, tá? Uma coisa que foi um divisor de águas, tá? Quer dizer, sem USB o vinil não retornaria, tá? Com isso daí retornou. em relação às pessoas mais velhas que são os maiores consumidores, eles também gostam que o aparelho seja USB, entendeu? E é interessante, é o que realmente movimenta o mercado hoje. Eu acho que facilita, é uma forma de acesso, né? Eu não sou tecnofóbico, né? Eu sou uma pessoa que aprecia e estuda e acompanha desenvolvimento de tecnologia, e eu fico questionando até que ponto essas coisas são realmente práticas ou interessantes para um universo analógico, por exemplo, né? Tá, bluetooth é legal, né? Mas, ah, eu acho que disco, cabo, tem coisas assim que foram inventadas que elas têm um motivo e você não consegue superar esse tipo de qualidade, né? Eu sou DJ, eu trabalho com sinal que sai do meu mixer, né? Então eu falo, cara, até agora eu acho que é muito difícil você você quebrar a qualidade que você tem num cabo, num circuito, a qualidade de transmissão que você tem de áudio por cabo, né? E o disco, de alguma maneira, tem a ver com o mundo analógico. eu acho que essas coisas colaboram para apreciar, né? A gente tem que pensar que, poxa, tem pessoas que estão sendo formadas com outro parâmetro de realidade de mundo, né? Mas eu acho que para você apreciar mesmo a cultura do disco de vinil, você tem que começar a pensar em mídia física, em analogia, em circuito físico mesmo, né? Cabo, conexão, enfim, isso é parte da história de ter um motivo também para existir, né? Tenho certeza que a tecnologia ela trouxe muito mais consumidores para esse mundo, né? O LP, ele se tornou, ou o toca-discos, ele se tornou ali uma função do sistema, né? Você não pode, com tantas formas de escutar música, abrir mão de outras tecnologias, de outras funções, existem, obviamente, os puristas que acreditam que o vinil é a única forma boa de se escutar música com qualidade, né? Principalmente o pessoal que curte jazz, blues, música clássica, mas hoje você tem uma infinidade de músicas no seu bolso, né? A comodidade disso, você poder conectar de forma muito rápida e a música que você quer naquele momento é imbatível essa função, então não podemos abrir mão das outras mídias. Hoje a gente tem produtos que eu reputo aí como os mais completos do mercado, né? Você tem um dos nossos equipamentos, o Orfeus, ele, além, obviamente, do toca-discos, ele tem tecnologia Bluetooth, ele tem pendrive, você pode escutar música por meio do pendrive, e também até o pareamento, né? Você conectar o seu dispositivo com o equipamento de som, no caso do Orfeus, por meio do NFC, que é o Near Field Communication, que é uma forma de você poder conectar, parear o teu equipamento de forma mais rápida e fácil, né? Sem ter que colocar senha e ter os aborrecimentos que normalmente fazem aí quando você vai parear o teu equipamento, né? Diante de um cenário tão fora do comum como a pandemia, por exemplo, contribuiu para a volta do bolachão. Ô, José, bem colocado, viu? Esse fator contribuiu, sim, né? As pessoas, inclusive, para ouvir em família, né? As pessoas se reuniram para ver, eu vejo aqui que vem irmãos, vem pai com filhos, né? E cada um tem a sua preferência, e então, na hora de ouvir, muitas famílias voltaram a ouvir em grupo familiar, né? e aumentou, assim, a pandemia, nesse sentido, ela deu um impulso nas vendas online de forma geral, né? Mas o vinil também está dentro desse grupo, né? Nós fomos altamente prejudicados, todas as lojas da Santa Ifigênia ficaram fechadas, tá? E a venda pela internet também foi sacrificada, tá? Porque era complicado abrir a loja só para despachar a mercadoria e esse tipo de coisa, entendeu? Então, tudo se complicou aqui na Santa Ifigênia, tá? Teve muita loja, inclusive, que foi até lacrada pela prefeitura, mas, é, é, tudo ficou fechado, nós não pudemos abrir de jeito nenhum. Inclusive, agora, nós ficamos mais um período de 33, 34 dias fechados também, justamente, nessa fase roxa que o governador implantou. O fato das pessoas terem que ficar mais em casa por opção ou falta de opção, né? É, fez com que o aumento das vendas de disco de vinil online aumentassem muito, como os livros aumentaram a venda, como o mercado livre e outros, a Amazon, alguns grupos que trabalham com entrega, né? Com delivery em casa, aplicativos de entrega de comida, eu acho que tudo que trabalha com entrega para que as pessoas possam ficar em casa cresceu. O disco de vinil venda virtual cresceu muito e por conta do objeto em si, que é uma coisa que, assim, você não compra um disco de vinil para ouvir na rua, né? Você tem que ouvir num sítio, num local físico parado, você vai para um sítio, você vai para a sua casa de praia, você fica no seu apartamento. Então, acho que isso colaborou, acho não, isso colaborou, isso são dados, né? Várias pesquisas e conversas com pessoas do setor me mostram que o aumento de venda de discos de vinil aumentou no mundo virtual em torno de 25 a 100%. E tem um outro dado legal também, o número de pedidos de gente para fabricar disco na fábrica faz um ano que só cresce. Obviamente, a pandemia foi o momento mais terrível que a gente viveu nas nossas vidas, certamente. Por conta dessa angústia do próprio confinamento, as pessoas, elas buscaram trazer conforto para os ambientes que passavam mais tempo, seja o quarto ou a sala. E houve uma corrida para trazer esse conforto por meio dos equipamentos eletroeletrônicos, seja a televisão, um smartphone melhor, um tablet, e obviamente o som foi um desses equipamentos. E as vendas realmente, eu não vou dizer que explodiram, porque obviamente teve todo o impacto econômico da pandemia, mas foram expressivas para o momento. E eu acredito que trouxe esse conforto e você poder curtir um pouco mais a família, você também investir um pouco mais de tempo em cultura e esse lazer mais caseiro. Um fenômeno que acabou acontecendo e todo mundo sabe disso hoje foi a falta de chip, a falta dos semicondutores no mundo inteiro por conta do consumo dos gadgets. hoje a China está com um problema sério na fabricação dos equipamentos, inclusive atingiu até a indústria automotiva por conta da falta de chip e por justamente o consumo fora do comum dos dispositivos eletrônicos. E o áudio também foi um deles. Então foi muito bom. Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Centro Automotivo Porto Seguro Leve-me Integrar, inovar e acelerar sua empresa Cacau Fugues Prove e se apaixone Telecontrol Vilagem Marcas e Patentes A marca que registra Bredas Sistemas Tecnologia a Serviço de Sua Empresa Unimed Marina Cuidar de Você Esse é o plano Colégio Cristo Rei Construindo Futuros CW15 Coworking O novo endereço da sua empresa está aqui Amigas do Lar A mãozinha linda que você merece Eficaz Consultoria C&M Seguros Seguro só com corretor de seguros Assim Associação Comercial e Industrial de Marina Pierut Studio Produção de Áudio e Áudio Publicitário Binaural Ajudar as pessoas a ouvir é a nossa especialidade Academia RCR Esportes Viver com saúde é a nossa forma Grupo Paradigma Papelaria Compasso Há 30 anos atendendo Marília e região Personal Coaching A sua saúde em primeiro lugar Estelho Máquinas e acessórios para costura Sunline Pra você ficar online Rúberley Rocha Contábil Média Biz O seu negócio na internet Trend Bikes Marília Tecno Plus É mais É plus Onde você estiver Impacta Tradição na transformação de pessoas e empresas Corte cabelo no seu salim e sua satisfação será sem fim Life Empresas Com sua empresa sempre